Uma coisa bem legal de mostrar para vocês também, pessoal, é essa sessão aqui, planos de ação, certo? Planos de ação e gatilhos. O que é isso? Aqui, pessoal, eu posso criar um plano de ação em decorrência de alguma inspeção que identifique alguma não conformidade que eu queira dar alguma diretriz ali para a solução dela ou de outras, certo? Como é que funciona? Quando eu clico aqui em novo plano, eu posso botar o assunto, certo? Aqui eu vou botar o assunto de objetivo, diminuir as não conformidades. Responsável, aqui eu vou botar o responsável direto, que vai ser eu. Aqui é a data, vou salvar. Quando eu salvo, pessoal, eu venho para esse campo aqui que é dentro do meu plano de ação. Então, eu criei um plano de ação macro, certo? Defini um responsável e aqui eu consigo criar micro-ações, certo? Dentro desse meu plano, onde eu vou colocar outros responsáveis. Então, aqui, esse responsável, que no caso sou eu, seria a pessoa que iria fazer o acompanhamento geral desse plano de ação. E esses pequenos responsáveis, esses micro-responsáveis, digamos assim, vão ser para quem eu irei delegar pequenas ações para que esse meu plano seja atingido, certo? Eu vou colocar aqui uma ação para que vocês vejam o exemplo disso. Por quê? Onde? Aqui eu vou botar no meu projeto, né? Eu vou colocar comercial. Quem? Aqui é legal, pessoal, porque eu consigo tanto delegar para uma pessoa que esteja cadastrada na minha equipe, certo? Como eu consigo também delegar para uma pessoa que não tem cadastro no QSQuality e não faça parte da minha equipe na plataforma. Através do nome, e-mail e telefone. Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui, perdão, um exemplo. Vou botar Rodrigo. Vou colocar um e-mail. E vou colocar o telefone. E aí, o legal, pessoal, é que a pessoa não estando dentro do QSQuality, Ainda assim, ela vai receber uma notificação via e-mail e via WhatsApp. Esse plano de ação que foi criado, dessa ação, na verdade, que foi criada e vinculada a ela, certo? Vou botar aqui a data. Hoje, como que ele vai fazer isso? Vou colocar aqui. Quanto custa? Aqui, eu vou botar só um valor simbólico. E o meu plano de ação está adicionado, certo? O gatilho, pessoal, essa seção aqui de gatilhos é bem legal, porque aqui eu consigo linkar determinado gatilho a determinado plano de ação. Como é que funciona isso na prática? Um gatilho, eu consigo travar o seguinte. A partir de cinco não conformidades, certo? Nesse meu documento, eu vou querer que seja disparado um plano de ação para a solução dessas não conformidades, certo? Então, eu consigo fazer esse link entre gatilhos e plano de ação através disso aqui, ó. Venho aqui em ações. Eu consigo, então, linkar e associar com os meus gatilhos e associar com as minhas inspeções também, certo, pessoal? Então, dessa forma, eu consigo automatizar esse processo de disparo de plano de ação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí